Olá pessoal, estou de volta aqui em Póvoa de Varsinho e eu já cheguei explorando outros lugares conhecendo essa praia linda que vocês vão ver aqui no vídeo chamada Praia do Quinhão que se localiza aqui em Póvoa de Varsinho, Portugal. Eu cheguei já faz uma semana, quem nos acompanha sabe que eu estive no Brasil visitando familiares, amigos e eu vou falar aqui um pouquinho do sentimento que eu tive de ter essa mudança depois de um ano e meio morando aqui em Portugal voltar ao Brasil e ver como as coisas estão e eu vou falar um pouquinho sobre o meu sentimento em relação a Brasil-Portugal. Depois de um ano e meio eu estar residindo aqui nessa terra que me acolheu tão bem. Algumas coisas que eu achei que fizeram assim porque eu me sentisse muito bem aqui em Portugal e voltando ao Brasil foram só constatações que a mudança foi a melhor coisa que nós podíamos ter feito pela nossa família. Em termos de segurança, eu me sinto muito, muito, muito segura aqui. Sei que sou pertencente, sim, ao Brasil, a Porto Alegre. Gostei muito de rever amigos, familiares, tomar algumas coisas culturais, de lado, de chimarrão, enfim. Mas a segurança que eu tenho aqui, isso pra mim não tem preço. Saí muito pouco à noite no Brasil e alguns determinados horários e a gente sabe, né, que tem que estar sempre se cuidando, cuidando do celular, da bolsa, enfim. Então, essa tranquilidade de poder caminhar livremente, filmar, é uma vida, assim, que não tem preço. Pra mim e pra minha família, assim, eu tô muito contente em estar de volta, né, porque esse acolhimento, né, já encontrei meus vizinhos, amigos e sou bem feliz aqui. Questão mercado, né, os custos. Quando nós viemos pra cá, a gente teve, né, um período ali de aumento, né, dos preços de combustível, eletricidade, alimentação aqui em Portugal e que muitas vezes nós vimos alguns portugueses e outras pessoas reclamando, né, desses aumentos que eram abusivos, enfim. Mas também sabemos que, neste meio tempo, tivemos uma guerra, estamos tendo uma guerra. Então, é uma consequência. Já quando você pensa nesses altos custos, nessa subida, nessa elevação de preços no Brasil, você se sente muito, muito inseguro. Porque eu saí de lá, nós saímos de lá, os preços que estavam, assim, altos, tinham determinados produtos que já estavam absurdos. E agora, quando eu retornei, eu fiquei com os cabelos mais em pé ainda, porque é de semana pra semana os aumentos são grandes. Você vai ao mercado, você não tem mais a possibilidade de escolher os produtos que você quer ou por estarem bons, né, bonitos. E pelos preços mesmo. Então, acaba que você vai só nas ofertas, o que é mais acessível. Então, na verdade, você não vai escolher o produto. O produto é que vai escolher você pelo seu bolso, né? E agora já teve, né, um período bem escasso, com muitas chuvas no Brasil, muitos temporais. Eu mesma peguei um temporal muito grande em Porto Alegre, que meio que destruiu, estão se reconstruindo lá. E as verduras estão chegando muito caras. As frutas, frutas que eram muito baratinhas nesse período, né, de verão, que a gente sabe uma melancia, o quanto é gostoso. Hoje, uma melancia inteira, você pega por 50 reais. Eu achei um absurdo. Que a gente sabe, né, quem mora lá, que você encontra, às vezes, na estrada ou caminho lindo pra praia, pitoral, duas, três melancias por 20 reais. Então, uma melancia por 50 reais é um absurdo. Tomate, as verduras, né, os alfaces. Gente, eu mandei fotos do mercado e de alguns preços pro Silvério, ele não acreditava. Mas eu achei alface a 8 reais, sim. Pimentão a 32 o quilo. Gente, é muito caro. Então, essas coisas, eu senti muita diferença, porque aqui, por mais que aumente um pouco, os preços são cêntimos e você vai no mercado, você sabe o que está sendo oferecido e mais ou menos o quanto que você vai pagar naquela compra, sabe? E lá a gente não tem essa segurança. Estamos bem seguros nesse aspecto. E um dos meus objetivos também, na minha ida ao Brasil, era fazer uma revisão, né, na parte da saúde, algumas coisas que eu estava precisando e que aqui eu ainda não estava tendo acesso aos especialistas. Eu já tenho médico de família, mas não estava tendo acesso a alguns especialistas. Então, como eu ia aproveitar e ir ao Brasil, então resolvi, né, dar uma olhada e fazer um check-up. Porém, qual a minha surpresa? Qual a minha surpresa? Paguei um ano e meio o plano de saúde lá e alguns médicos estavam descredenciados ao meu plano de saúde. Resumo, algumas coisas eu tive que ir para outros médicos novos e que não conheciam o meu histórico e outras tive que pagar particular. Isso é uma coisa muito ruim, né? Você também não ter essa segurança, a questão da saúde. Então, agora estou retornando para cá, para Portugal e revendo toda essa questão de saúde. Provavelmente, eu farei o seguro-saúde aqui em Portugal, né, para ter melhor acompanhamento nesses aspectos dos especialistas. E o Silvério já cortou, né, já cancelou o nosso plano de saúde lá, porque não vale a pena você pagar e de repente chegar lá, como aconteceu comigo, e não ter acesso. Pessoal, eu me sinto muito em casa aqui já em Póvoa de Varzim, sabendo que eu retornaria e que estaria, né, com a minha casinha lá, né, do jeitinho que eu deixei. E algumas modificações que o Silvério melhorou da nossa casinha, no aspecto de califação, enfim, né, com o convívio duplo. Uma surpresa para mim, porque eu fiquei muito contente. E eu estou muito feliz, assim, porque eu cheguei, as coisas já estavam, né, andando, a Júlia cada vez mais ambiençada, né, na escola, com os amigos. O Silvério, né, tocando as coisas aqui. Então, eu estou muito contente, assim, com o que a gente está vivendo aqui. E lembrando para vocês, então, né, que agora estarei de volta aqui com o canal Pó Silvério. Então, não se esqueça, deixe o like aqui, compartilhe com seus amigos, amigos que queiram passar por essa jornada, né, de vinda para outro país. O Silvério preparou com todo carinho um curso de preparação para quem quer fazer essa migração. Está bem legal, está bem compilado com as nossas experiências, com os nossos relatos e de outros amigos. Está bem acessível. O link está na descrição, aqui, logo embaixo. Acho que vai deixar, vai fazer com que a jornada de vocês seja mais tranquila e vai ajudar vocês muito nessa transição. São pequenas coisas, às vezes, que fazem a diferença, que a gente não sabe, mas se alguém, né, tem como lhe dizer, é mais fácil. É claro que a maioria das informações estão na internet, mas não estão na internet as nossas experiências e coisas, dicas, né, que a gente pode dar para vocês e que vai fazer essa transição um pouco mais fácil e mais tranquila para você e sua família. Então, até breve, pessoal. Vocês já sabem que eu estou de volta e vamos juntos conhecendo e explorando um pouco mais de Portugal. Tchau! Tchau! Tchau!